Olá pessoal, tudo bom? Meu nome é Anderson e hoje eu vou mostrar aqui para vocês a tela de nota fiscal de serviço, tá? Eu vou localizando a nota que já é impressa e já autorizada na prefeitura de Ribeirão Preto, no caso, vou visualizando a tela aqui para vocês, para vocês terem ideia de como que ela sai impressa. Então tá aqui, aí está os dados dela, ok? Lembrando que o layout aqui, no caso, é do layout de Ribeirão Preto, aí de acordo com a prefeitura de cada cidade é personalizado o layout de acordo com o município, tá? Bem, eu vou lançar uma nota aqui, vou clicar aqui em novo, vou puxar aqui o cliente, tá aqui, ele já me puxou os dados dele, puxa aqui também o local de prestação, aí vem o código aqui de nacional de atividade econômica, código do item de serviço, código de tributação do serviço, vem, me puxa uma descrição básica, eu posso alterar essa descrição, vou puxar nulo, tanto faz, é, aqui você pode digitar aqui o valor do seu serviço, lembrando que esse valor também pode ser puxado automaticamente, não tem problema, depois aqui na aba totais, é, que ele me puxou já o condição de pagamento desse cliente, que ele mais usa, nada impede de mudar ou deixar em branco, é, quando eu salvo aqui, ele já vai me puxar a tributação, tá vendo, ó, me puxou a tributação, já calculou tudo aqui a parte do PIS e COFINS, a nota ainda não foi enviada, ok? E já me calculou toda a condição de pagamento aqui, todas as parcelas, ok? Já fez aqui o cálculo do ISS, já me deu o valor líquido da nota, ok? Então, basicamente é isso, é, eu vou aqui na aba principal e vou imprimir aqui para vocês verem a nota que não foi processada, de que maneira que ela sai, ó, sai desse jeito, ó, sem valor fiscal e com os mesmos dados da nota número 1 que eu mostrei para vocês, ok? É, caso a nota precisa ser cancelada só após o envio, claro, né, nós vemos aqui na, essa parte aqui, complemento e cancelamento e cancelamos por aqui, digitamos o motivo, você clica no botão, digita o motivo e confirma o cancelamento, tá? Bem simples, não tem segredo nenhum, tá? Então, era isso que eu queria mostrar para vocês, muito obrigado pela atenção e até mais. e aí e aí e aí